quilômetros por hora e alcançará a estação solstício dentro de quatro semanas. No programa anterior, talvez você tenha visto estrelas cadentes, as Leônidas. Elas se chamam Leônidas porque parecem vir da constelação de Leão, a meio caminho entre a Ursa Maior, à esquerda, no alto, e Sirius, à direita, logo acima do horizonte. Na realidade, as estrelas cadentes, poeiras de cometas, nada tem a ver com as estrelas que formam a constelação de Leão, bilhões de vezes mais afastadas. Os cometas deixam restos que a Terra atravessa, são as estrelas cadentes. Bem perto de nós, a 100 quilômetros de altitude, essas minúsculas poeiras se inflamam ao contato da atmosfera da Terra. As Leônidas ficam espalhadas na trajetória do cometa Temple Turtle, que a cada passagem, a cada 33 anos, deixa novos restos e provoca uma primavera de estrelas cadentes. O astrônomo italiano, Schiaparelli, tinha observado uma passagem em 1866 e predisse uma chuva de estrelas cadentes para a vez seguinte. Mas ele não contava com Júpiter, que passou perto da trajetória do cometa. O campo gravitacional do planeta gigante desviou as partículas para longe da Terra, nada de estrelas cadentes. Desde então, o cometa Temple Turtle passou várias vezes. Ele recarregou sua trajetória com restos novos, alguns dos quais se inflamam ao contato da atmosfera da Terra. Durante milênios, toneladas de meteoritos caíram sobre a Terra. Foram eles que nos trouxeram aquilo que desencadeou a vida sobre a Terra? Isso nós não sabemos. É possível que cometas ou asteroides tenham trazido os elementos químicos necessários para que a vida começasse na Terra. Microorganismos sobreviventes a uma viagem no espaço, como bactérias preservadas no âmbar durante milênios. Pode ser também que a vida na Terra tenha começado sem contribuições exteriores, por exemplo, sob o efeito de golpes de relâmpago num pântano de metano. O que é a vida? É uma molécula que aprende a fazer uma cópia dela mesma. Sob algumas condições, essa multiplicação teria se produzido espontaneamente sobre a Terra. Essas condições podem existir perfeitamente fora da Terra. Na nossa Lua? Não. Lá não existe atmosfera, nem água. As crateras e as marcas de impactos não mudam há milhões de anos. As únicas marcas de vida são as gravações dos astronautas que caminharam sobre a Lua há um quarto de século e que também permanecerão intactas por milênios. Haveria vida nos outros planetas ou fora do Sistema Solar? Estamos sozinhos no Universo? Investigamos Marte há séculos. Em 1976, a sonda Viking, que sobrevoou a Marte, transmitiu uma foto espantosa. Na paisagem marciana, um rosto humano nos observa. Era apenas, é claro, a sobra de um montículo. Mas, para além da lenda dos pequenos homens verdes, os traços eventuais de micróbios marcianos nos foram revelados. Sobre o solo árido de Marte, distinguimos os traços de antigos rios. Logo, há bilhões de anos, havia água em Marte. Também havia vida? Há 16 milhões de anos, um grande asteroide teria caído sobre Marte, lançando fragmentos de solo no espaço. A massa de Marte constitui apenas um décimo da massa da Terra. Basta um pouco de energia para colocar pedras em órbita. Uma dessas pedras, transformada em meteorito após ter girado longamente em torno do Sol, finalmente cruzou a órbita da Terra e aterrissou na Antártica. Descoberto e analisado, esse meteorito, esse mensageiro marciano, teria fornecido provas de vida primitiva. Aqueles que ainda duvidavam disso, agora podem ter certeza desses traços ínfimos de micróbios. Também procuramos do lado de Júpiter. As sondas espaciais sobrevoaram a Europa, uma das luas de Júpiter. Sua superfície é uma crosta espessa de gelo que talvez cubra o oceano. A presença d'água faz pensar que lá poderia existir vida. Mas que vida a menos 150 graus centígrados? Pelo menos bactérias como aquelas que vivem em nossas gelenas polares. Mas certamente não extraterrestres que dividiriam nosso entusiasmo pela exploração espacial. Sondas espaciais exploram Saturno também. Talvez houvesse micro-organismos em Titã, um satélite de Saturno. Mas em nenhum lugar do Sistema Solar existem extraterrestres com os quais nós poderíamos fazer verdadeiros contatos. E fora do Sistema Solar? Provavelmente sim. Mas onde encontrá-los? Em nossa galáxia, dentre os bilhões de estrelas, seria preciso encontrar algumas delas que se parecessem com o nosso Sol. Dentre essas estrelas, seria necessário encontrar aquelas que têm planetas. Dentre esses planetas, aqueles que tivessem uma atmosfera e condições necessárias à vida. Seria preciso encontrar extraterrestres que tivessem evoluído exatamente à mesma velocidade do que nós. Se eles são menos desenvolvidos, não podem se comunicar. Se eles são mais desenvolvidos que nós, talvez já tenham nos descoberto, mas nós não interessamos a eles. No tempo que passa pelo universo, nossa civilização atual é apenas um momento muito breve. Para nos comunicarmos com os extraterrestres na outra extremidade da galáxia, seria preciso que todos esses critérios coincidissem. Então, poderíamos nos comunicar. Porém, tal encadeamento de coincidências é pouco provável. O encontro com extraterrestres mostra bem que há uma grande diferença entre aquilo que é possível e aquilo que é provável. No próximo programa, vamos ver o crepúsculo. Uma vez que o Sol tenha passado sob o horizonte, ele ainda ilumina a paisagem enquanto se encontra a menos de um palmo abaixo do horizonte, 6 graus. Isso é o crepúsculo. Sob nossas latitudes, o Sol leva uma hora para descer 6 graus sob o horizonte. Mas a Sul, somente meia hora. No Equador, onde o Sol se põe perpendicularmente ao horizonte, o crepúsculo só dura 20 minutos. No Polo Norte, 6 semanas, porque o horizonte está quase paralelo ao plano no qual a Terra circula em torno do Sol. A Terra leva 365 dias para completar uma volta de 360 graus. Isso dá, mais ou menos, um grau por dia. É por isso que as estrelas se deslocam um grau por dia e aparecem duas horas mais cedo todos os dias. E ao fim de um ano, após uma volta completa em torno da Terra, elas aparecem à mesma hora, no mesmo lugar. De um ano ao outro, as estrelas são fiéis ao encontro. No próximo programa, veremos como distinguir a estrela Sirius do planeta Vênus, dois astros muito brilhantes que às vezes aparecem no mesmo lugar no céu. O planeta Vênus circula na frente da tela de fundo do Zodíaco, enquanto a estrela Sirius fica longe, abaixo do Zodíaco. À noite, nós olhamos assim e vemos Vênus. De manhã, olhamos assim e é Sirius que vemos no mesmo lugar no céu. A cada vez que Vênus nos alcança em sua órbita interior, deveríamos vê-lo passar na frente do Sol, mas sua órbita é ligeiramente inclinada. Para ter um alinhamento perfeito, é preciso esperar mais de um século. Esse fenômeno raro, o trânsito de Vênus, mostraremos a você no próximo programa.